Um peito Brasil Depois do intervalo, uma entrevista com o grande astro da série Harry Potter Até já Até já Atlas horas Atlas Ok, Atlas Sorry Atlas horas Now I'm going to get you ready for your trip to Brazil for the sequel I'm going to learn some Portuguese Ok I'm going to teach you in Portuguese The first thing you have to learn is how to say Um beijo gostoso Brasil A delicious kiss Brasil Um beijo gostoso Um beijo gostoso Um beijo gostoso means delicious Um beijo With kiss Gostoso Gostoso It's delicious Delicious E aí Brasil Brasil Let's go Oh I can't Oh God I just broke a sweat Um beijo gostoso Brasil Um beijo Gostoso Um beijo gostoso Brasil And what is the kiss? Fantastic Oi Disney Channel Oi Disney Channel I saw Hillary Duff Você nunca viu a Disney Channel assim Um beijo e o Brasil Um beijo e o Brasil Fantastic Fantastic Man you are a person who gives you 10 seconds Thank you Unbelievable Thank you very much Thank you very much Rio He taught me Hah He taught me how to say to a lady Você é lindo Isso é bom